Música Na era dos 8 e 16 bits, a Disney foi perita em lançar alguns títulos mais originais dos consoles caseiros e portáteis. A qualidade dos jogos relacionados com os populares filmes e desenhos animados marcaram uma geração que experienciou os jogos desde sua idade muito jovem. Alguns desses títulos ainda hoje são apreciados pela sua qualidade. Quack Shot é um desses jogos. A história do jogo conta-nos a aventura de Donald, ao tentar encontrar um tesouro perdido depois de descobrir, na casa do tio Patinhas, documentos que comprovavam a sua existência. E para isso, Donald irá dar a volta ao mundo na tentativa de descobrir pistas do tesouro armado de sua pistola, desentupidor de pia e de um temperamento muito frágil. A particularidade desse jogo passa pelo fato de não ser extraordinariamente linear. Em vez de ser obrigado a concluir um nível para avançar para o seguinte, o jogo coloca de imediato a sua disposição 3 níveis à escolha, que mais tarde se multiplicarão em mais níveis. E apenas poderemos completar esses níveis depois de descobrirmos os itens ou upgrades necessários para avançar nele. Se chegarmos ao ponto intermediário de um nível que necessite de um item especial para progredir, Donald deixa de um checkpoint a partir de qual poderá chamar os 3 sobrinhos no seu avião para transportá-lo de volta para o mapa do mundo e escolher outro nível onde deverá encontrar o tal necessário item quando voltarmos ao nível anteriormente percorrido. Apenas precisamos avançar a partir do tal checkpoint, dessa forma o jogo torna-se menos linear, menos óbvio e mais original. Mas nos momentos em que ficamos bloqueados também se pode se tornar mais frustrante. Donald utiliza vários tipos de armas, sendo que a principal são mesmo os desentupidores, que ao atingir o inimigo, deixam congelado por alguns segundos e poderemos passar por ele sem qualquer problema. Mais tarde, os desentupidores vão recebendo upgrades e poderão ser utilizados para pendurar nas paredes, até mesmo para pendurarmos em pássaros. Nem todos os inimigos são vulneráveis aos desentupidores. Mais tarde, encontramos alguns que são totalmente invulneráveis, que precisam de vários disparos até congelarem ou só que são afetados nos pontos fracos. O jogo procurou fugir da clara morte dos inimigos e eliminar ao máximo os vestígios de violência. Paralelamente à pistola de desentupidor, temos ainda os disparos de milho e as bolas de ambas com a capacidade de neutralizar os inimigos, e as últimas ainda destrói obstáculos. E ao recolher várias pimentas, o temperamento de Donald rebenta de vez e ele começa a correr de forma quase que incontrolada, derrotando todos os inimigos que aparecem pela frente até seus nervos esfriarem. Tipo um nervosinho, mas aí ele fica invencível por um tempo. Traficamente, o jogo responde às exigências da época, mas fica um pouco atrás do que já era possível fazer naquela altura. Os cenários são desversificados, mas nenhum dele é particularmente impressionante, desde a cidade de Patópolis até o deserto e as pirâmides passando pelo castelo assombrado do Drácula, por um barco viking e pelo polo sul e por um palácio das Arábias, e até por um nível subaquático onde Donald desloca debaixo da água sem precisar de respirar. Donald irá percorrer vários cenários dentro de cada nível e eventualmente irá deparar-se com vários bosses finais. Todos eles são derrotáveis com vários espalhos de pistola desentupida de pia utilizada no momento correto. A jogabilidade é boa e os comandos respondem bem, o que é essencial para proporcionar um bom jogo, um momento de diversão. No entanto, Donald movimenta-se de forma algo lento, mesmo que seu passo é de corrida um pouco mais rápido, a marcha é ligeiramente acelerada, útil em partes específicas do jogo, exatamente quando esquecemos que é possível correr mais depressa por não utilizarmos esse movimento. Donald consegue inclusive deslizar e rastejar mais depressa do que aquilo que corre no jogo. O jogo tem um grau de dificuldade equilibrado em certos níveis, relevando-nos algumas surpresas que nos obrigam a abrir os olhos e ter atenção da próxima vez que caímos nesta ou naquela armadilha, mas os continuos aparentemente são infinitos e atenuam a dificuldade do jogo. Existem inclusive alguns momentos pontuais onde corremos o risco de não sabermos exatamente o que devemos fazer porque a solução está inteligentemente camuflada no nível, o que na altura poderia frustrar alguns jogadores mais jovens que iriam ficar sem saber o que fazer ao explorar os níveis anteriores sem necessidade. O jogo recomendado sem dúvida alguma aprova que os jogos da Disney, passados todos esses anos, ainda revelam claras qualidades e existem nos jogos clássicos de plataforma. Bom, vou indo nessa, então deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal, vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrito no canal. Galera, bora aí clicar no de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações do canal, e valeu falou, até a próxima, fique com Deus, fui! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto